Eu acho que eu vou tentar aproveitar um pouquinho, eu não consegui ver que horas que eu comecei, pode sinalizar, tá, Helene, qualquer coisa, mas é sobre o movimento de justiça reprodutiva, né, que eu só citei na minha fala inicial, mas eu queria desenvolver um pouco, porque eu não sei se todo mundo já ouviu falar, já conhece, né. Esse, o nome, né, justiça reprodutiva vem em 1994, no encontro de mulheres negras nos Estados Unidos, né, que é bem o momento em que também estão acontecendo as conferências internacionais da ONU, que consolidam, né, pelo menos no papel, né, os direitos das mulheres, então a conferência de Cairo, né, em 94 e de Pequim em 95, são dois marcas internacionais bem importantes para os direitos sexuais reprodutivos, né, E é nesse momento que também emerge esse movimento de justiça reprodutiva, né, porque apesar das mulheres latino-americanas também, por exemplo, terem participado muito ativamente da construção dessas conferências e pautado mesmo muita coisa, elas também sempre mantiveram uma crítica ao que é a ONU, né, afinal, acho que eu não vou conseguir, né, entrar muito nisso agora, mas antes também não pode ser grandes ilusões, né, mesmo essas questões de direitos humanos, né, é um debate gigantesco, mas tentando focar aqui, né, eu acho que o importante é dizer isso, né, é um movimento que vai além, eu acho, do que está colocado como direitos sexuais reprodutivos, porque vai além do campo do direito, inclusive, vai, né, então aquela pauta básica, que acho que quando a gente lute, né, o direito ao aborto, que é poder decidir se, quando e quantos filhos ter, né, esse movimento tenta desdobrar isso, tá, na prática, o que que isso significa, né, sobre que condições uma mulher pode tomar essas decisões reprodutivas de fato, ter ou não ter filhos, quando, etc, né, porque será que, e aí o movimento questiona muito a noção de escolha, por exemplo, né, que é muito do feminismo liberal, né, essa coisa, ah, meu corpo, minhas regras, né, eu escolho, e a vida não é tão simples assim, né, então, assim, será que uma mulher que queria muito ter aquele filho, mas não tem condições, né, materiais de vida, ou, é, um entorno familiar, acolhedor, apoio social pra maternidade, quando ela decide abortar, ela tá fazendo uma escolha reprodutiva, a gente pode chamar de escolha, né, ou o contrário, né, uma mulher que não queria, de forma alguma, aquela gravidez naquele momento da vida, ou não queria na vida, né, ter filho, e ela não consegue interromper essa gravidez, né, por todas as circunstâncias que a gente tem no Brasil e em muitos países do mundo, né, ela, a gente, ela fez uma escolha pela maternidade, né, então, acho que isso é um ponto bem importante que o movimento por justiça produtiva traz, né, é um movimento que, na verdade, no Brasil, não com esse nome desde sempre, mas desde os anos 80 também, principalmente as mulheres negras sempre faltaram, inclusive, né, em alguns enfrentamentos com esse feminismo mais liberal e tal, né, tipo, é, e outro ponto acho que fundamental é, tipo, não dá pra isolar a bandeira da luta pela legalização do aborto, dos demais direitos sexuais e reprodutivos e dos demais direitos humanos, né, não dá mesmo pra isolar, então, acho que isso é até uma estratégia mesmo, né, também de luta, tal, que a gente tem que cada vez mais incorporar, porque a gente tá falando ao mesmo tempo, né, de um país com uma violência obstétrica gigantesca, não só no que se refere ao aborto, mas ainda maior, né, quando é o caso de aborto provocado, ou supostamente provocado, né, que, enfim, a gente tem casos de mulheres criminalizadas por aborto espontâneo, tem isso, né, em outros países também, tem mulheres presas, acho que é o Salvador, ou Nicarágua, né, uma mulher que ficou, tipo, décadas presa por um aborto espontâneo, sabe, então acho que a gente tem que relembrar, porque não atinge apenas, entre aspas, né, as mulheres que estão fazendo um aborto, eu não gosto muito da palavra voluntário, mas, para resumir, eu vou usar aqui, um aborto voluntário atinge as mulheres que estão indo parir, né, e não se encaixam em algum padrão, né, de maternidade, né, que a nossa sociedade construiu ao longo de séculos, atinge as mulheres não tendo um aborto espontâneo e podem se tornar suspeitas de terem provocado, né, enfim, na verdade atinge a sociedade como um todo, né, eu acho que eu vou encerrando aqui a fala para não extrapolar muito, mas atinge a todos nós, acho que esse é um ponto bem importante também. Obrigado. Obrigado.